Olá amigos do YouTube, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um cabo para essa marreta, olha pessoal, essa marreta aqui foi uma doação, olha como é que ela chegou aqui, olha a situação disso, colada com duroepox, então nós vamos tirar ela desse cabo aqui, dar uma limpada nela, tirar todos os duroepox e fazer um cabo novo, o cabo nós vamos fazer com esse sarrafo aqui que nós até deixamos de um jeito, material reciclado pessoal, nós vamos fazer aqui no nosso torno, que nós não temos um vídeo no canal, nós vamos dar uma quebrada nessas pontas aqui apenas e vamos colocar o cabo nela, então vamos lá para o torneamento, fizemos aqui um furo para introduzir aqui no parafuso, então vamos lá, vamos colocar ele aqui no ponto, e aqui nós apertamos ele, aqui é só encostado, olha pessoal, e aí vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui é só encostado, então nós vamos quebrar ele aqui, olha, E aí pessoal, vamos deixar desse jeito aqui ó, a outra parte também, a gente colocar o calo na marreta E aí E aí pessoal, agora vamos fazer porque a outra parte aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, tá quase pronto, só vamos dar uma alinhada ainda aqui Deixa ele legal Aqui pessoal, então tiramos a marreta daquele duroepox, daquele cabo quebrado E vamos medir no paquímetro aqui pra gente trabalhar aqui na medida que a gente quer aqui Tá, então vamos lá E aí 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 Então vamos dar uma alinhada nele aqui, ele vai entrar bem no cabo Tá, pessoal, agora vamos passar uma lixa nele aqui, deixar ele bem legal Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal, então agora ficou bem lichadinho. Aí o cabo ficou pronto. Vamos pegar a marreta e vamos dar uma limpada nela na escova e vamos colocar ela. Aí pessoal, então agora vamos dar uma limpada nessa marreta aqui na nossa bucha. Vamos lá. 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 Vamos lá.